Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, anote aí. 3509-7500, 3509-7500. Você pode comentar os assuntos que estamos abordando, participar das nossas promoções e ao mesmo tempo interagir com a gente. Lembrando que estamos ao vivo pela TVC, canal 13.1, pela Rádio Cultura FM, pelas nossas redes sociais. Aqui tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado e muito obrigada pela tua companhia. A gente fala agora sobre a UFN3, gente, porque durante visita às instalações da UFN3, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele disse que a fábrica de fertilizantes será retomada. No entanto, ainda não foi definido como será esse processo para o reinício das obras. Vamos acompanhar uma reportagem sobre a UFN3, que está paralisada desde 2014. Espera antiga da população e importante para a produção de fertilizantes de todo o país, a unidade de fertilizantes nitrogenados, UFN3, em Três Lagoas, foi palco da visita técnica feita pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, acompanhado da ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tevitt, do governador Eduardo Riedel e dos secretários Jaime Verruck e Eduardo Rocha, além de deputados. Durante coletiva, a imprensa, o presidente da Petrobras afirmou que a fábrica será retomada. No entanto, a estatal ainda não definiu como será esse processo para o reinício das obras. A Petrobras vai retomar e já está retomando. Nós estamos aqui para fazer isso. A planta é da Petrobras. Ela não vai negociar com isso. Calma. Parte do processo da análise de viabilidade econômica e da formatação de como vão ser todos os projetos de fertilizantes é a análise de parcerias. Não necessariamente com a Sinopec. Nós temos sete, hoje, eu estava mostrando para a Simone hoje para não dizer que era só a conversa, mostrei para ela, e-mails, memorandos de entendimento já assinados, com sete grupos diferentes. Da Suíça à Arábia Saudita, passando por Índia e China. Então, claro, esses assuntos são mais confidenciais e estão ainda em andamento. Mas nós temos desde empresas que podem e querem fazer a parte do investimento de finalização dessa obra em troca de equity, ou seja, de participação do projeto final, até aqueles que querem se juntar com a gente e ficar operando juntos essa planta ou outras plantas. Nós estávamos agora discutindo com a Iara, que é uma empresa da Noruega também, numa outra planta nossa. E há a intenção, provavelmente, de formatar uma holding de fertilizantes da Petrobras, uma nova Petrofertio. Então, essa nova Petrofertio ficaria com todas as participações que nós temos nessas plantas e, eventualmente, em novas plantas. E cada planta dessas pode ter um sócio diferente. Essa pode ser uma estratégia válida. Por que é que o sócio é importante? Além das características usuais, de diluir risco, diminuir a exposição financeira, trocas técnicas tecnológicas, aprendizados, etc. e tal, tem um assunto mais interessante. E a quarta razão que é importante, que agora se soma a essas três. Que é validar as nossas decisões. Porque o processo político, naturalmente, contesta essa nossa decisão e a própria disposição do governo Lula de fazer investimentos em investimentos também na Petrobras. Quando nós trazemos um sócio e ele diz, não, Três Lagoas, com o governo Lula, com o Simone apoiando, com o governo do Estado, com toda a configuração, é um bom negócio, vou com você. Concorda que ajuda muito a receptividade do processo da discussão? Então, diminui muito essa impedância da contestação sem sentido, daquela, ah, está fazendo, que é isso, que é o que ele falou. Não é isso. Todas as avaliações da Petrobras, todos os projetos que nós estamos entrando, especialmente os novos, eólicas offshore, que a gente não vai começar enquanto não tiver uma lei, mas uma hora vai bater lá, projetos de renováveis em geral, fertilizantes, petroquímica, todos a gente tem a tendência de buscar pelo menos uma parceria tecnológica com alguém ou, idealmente, uma sociedade, mesmo que minoritária, com uma empresa com grife naquele segmento. A ministra do Planejamento, Simone Tevich, que tem se empenhado para a retomada da fábrica, aprova o atual planejamento da Petrobras para a conclusão e operação da UFN3. A pergunta que a Ana fez, eu acho que é importante. Nós temos dois caminhos, o caminho mais rápido e o caminho mais seguro. O caminho mais rápido significa que nós podemos estar tropeçando no meio desse caminho e paralisando a fábrica de novo. Já aconteceu no passado. Nós estamos optando pelo caminho mais seguro, que é rápido, ele não será demorado, só que ele requer, obviamente, todos os cuidados. Com isso, o que nós estamos querendo dizer? O primeiro passo foi dado. A planta já está no plano de investimento da Petrobras, ou seja, não vai sair de lá, ou seja, a gente tem que, de alguma forma, retomar. Segundo ponto importante, segundo passo é esse que está aqui. A vistoria que o presidente da Petrobras fez questão de fazer, ele não precisava estar aqui, bastaria os técnicos e os diretores de obra, de operações dele vir, é justamente para responder a pergunta da Ana. Nós vamos retomar 100%? Qual é a informação que ele vai levar para o Conselho Administrativo da Petrobras? Nós vamos ficar com 80% e dar 20% para alguém terminar e eles vão ficar sócios? Nós vamos virar sócios minoritários e a empresa que retomar vai pagar um a mais para nós e vai ficar como sócio majoritário? Isso vai depender da vistoria. O importante é que os passos já estão sendo dados e, por fim, a parte de avaliação de investimento, de viabilidade técnica, ela já está acontecendo nesse processo. Eu acho que isso é importante colocar, porque este é mais um passo de alguns que virão. e eu acredito que até dezembro todas essas respostas já estarão respondidas para Três Lagos e para o Brasil. A ministra do Planejamento fez questão de destacar que mesmo com a retomada ocorrendo por meio de parcerias, a UFN3 vai produzir fertilizantes e não será uma misturadora. O ponto principal aqui, já que a Ana me perguntou, é sinal que pode ter dúvida e isso não pode ter dúvida, ninguém pode sair com essa dúvida aqui. Quando a gente fala de um possível parceiro da Petrobras, não é para fazer o que o governo passado queria, de entregar para uma empresa, para ela construir e fazer o que quiser, desmontar, levar passas e fazer misturadora. Vai estar no edital e no contrato que a sócia da Petrobras, se é que vai ter, que a gente não sabe que o Conselho vai deliberar, ela é para produzir fertilizantes estrogenados. Então, não importa se vai vir uma russa, uma da Índia, da Arábia Saudita, da China ou mesmo um consórcio brasileiro que fala, eu quero terminar a fábrica, desde que ela termine a fábrica. E tem, assim, outras fábricas pequenas misturando para a Petrobras. Mas produzir, o que o presidente da Petrobras está aqui dizendo é o seguinte, aqui é mais um passo rumo a término dessa fábrica e mais do que isso, o que ele está anunciando é que no governo do presidente Lula, esta fábrica, ao ser terminada, ela não vem para ser mera misturadora, que só gera 40 empregos e não traz nada de produtivo para o Brasil, porque a gente teria que continuar importando. Ao terminar a fábrica, ela será terminada como uma fábrica de fertilizantes nitrogenados, a maior da América Latina. É isso, presidente? O governador Eduardo Riedel afirmou que Mato Grosso do Sul está preparado para receber esses grandes empreendimentos. Citou que novos investimentos e projetos vão contribuir para a retomada da UFN3 com a construção da malha ferroviária na região. De garantir também a essa unidade produtiva e com participação direta do governo federal, o ministro tem participado disso, o ministro Fernando, está a construção de uma ferrovia de três lagos a parecida do Taboado, que sobra com o Mato Grosso na norte e desce para Santos pela Mária Paulista. E integrando até Campo Grande, que acessa os principais mercados produtivos. Então a ferrovia também é complementar as mais de 2.600 toneladas de dia de produção de areia e 2.600 toneladas de amônia prevista. Então um grande ganho diferencial competitivo para a operação dessa fábrica só complementando a transformação importante.